da Associação dos Magistrados do Brasil. Quero agradecer a presença de todos que estão nos acompanhando. Quero agradecer inicialmente a nossa presidente Renata Gil por essa oportunidade, pela instituição do nosso Laboratório de Inovação. Quero agradecer ao nosso coordenador, o Ângelo Vettorazzi, que está conosco nos liderando e nos guiando para esses caminhos tão novos quanto a inovação, quanto a busca de novas soluções para nós magistrados, para o nosso conforto, nossa comodidade, mas acima de tudo para a melhoria da qualidade dos nossos serviços e a melhoria da prestação jurisdicional centrada no jurisdicionado, que é a razão de ser da nossa instituição. O Laboratório de Inovação é um ambiente colaborativo da magistratura brasileira, destinado a transformar ideias em resultados, visando melhorar a experiência de juízes jurisdicionados na prestação da nossa jurisdição. tem como objetivo produzir, identificar, divulgar ações produzidas pelos magistrados associados em favor da sociedade. Dentro do seu escopo, além das oficinas, além de toda a capacitação, nós estamos também desenvolvendo uma série de lives com o objetivo de trabalhar e trazer para o universo jurídico, para o universo de nós magistrados, temas relacionados à inovação, relacionados ao emprego da tecnologia, relacionados a todo esse boom de novas possibilidades por que nós estamos passando. E não poderia ser diferente dentro de tudo isso que nós estamos vivenciando nesse contexto de pandemia, em que nós fomos obrigados a prestar uma jurisdição de uma forma totalmente inusitada, tendo de um dia para a noite fechar as nossas portas e continuar prestando os nossos serviços à nossa sociedade. Então, nessa série de lives, nós já tivemos a oportunidade de trabalhar sobre inovação e agenda 2030, com a conselheira Maria Tereza Willi, inteligência artificial e transformação, a inteligência artificial com o professor Fabiano Hartmann, da Universidade de Brasília, transformação digital da jurisdição com o magistrado, o juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, o doutor Braulio, ética e inteligência artificial com o desembargador Samuel Meira e sistemas virtuais de soluções de conflitos com o conselheiro Henrique Ávila. E hoje nós temos a oportunidade de receber o professor Diego Nunes, que é professor da Universidade Federal de Minas, da PUC de Minas, é advogado, é um escritor e pesquisador na área do direito processual civil, compôs a comissão de juristas do novo Código de Processo Civil de 2015, enfim, uma grande sumidade no assunto, um pesquisador do direito, mas também das tecnologias e alguém que conhece com uma profundidade a ciência da computação, a informatização e todo o seu imbricamento com o direito, estudando suas consequências, seus impactos, os seus benefícios, mas também os seus riscos, os seus desafios. E o professor Diel tem feito um excelente trabalho nesse assunto, acabou de lançar como coordenador uma excelente obra sobre a virar a tecnológica do direito, seus impactos no direito processual. Enfim, professor Diel, seja bem-vindo, muitíssimo obrigado pela disposição, para nós é uma grande satisfação, professor, que já virou um amigo, e é isso. Professor, nós vamos falar sobre tribunais online, sobre justiça digital, sobre o que nós estávamos vivendo num período antes da pandemia, o que nós estamos vivendo durante a pandemia com esse sistema, com esse regime extraordinário de plantão, e quais são as perspectivas de um futuro pós-pandemia. E aí, para iniciar, professor, eu indago ao senhor o que vem a ser esse conceito, essa definição de tribunais online e de justiça digital. Primeiramente, bom dia para todas e para todos. Falar aqui da minha alegria de estar aqui com o meu amigo Esdras, vou ser bem informal com ele, porque nós somos amigos, apesar de ser uma aves rara dentro do judiciário, porque é um profundo, além de ser juiz, ter um profundo conhecimento da administração, dos tribunais, e vem conduzindo uma série de projetos de ponta no Tribunal de Justiça de Roraima. E é um interlocutor que eu tenho para mim, e que me auxilia muito a corrigir os meus enviesamentos em torno do próprio estudo do direito da tecnologia. Então, eu não poderia deixar de agradecer ao laboratório da MB, da MB Lab, na pessoa do professor Esdras, e de todos aqueles que a compõem. Eu acho que essa iniciativa é uma iniciativa essencial, exatamente pelo fato de que nós estamos nesse momento no qual todos perceberam, na verdade, efetivamente os impactos dessa virada tecnológica no direito processual, que é exatamente esse movimento de ruptura, que pode, inclusive, no campo da justiça, no campo dos tribunais online, promover talvez até algum nível de refundação de uma série de institutos do direito processual, indo por uma refundação dos próprios modos de promover a resolução de conflitos, na medida em que nós temos, digamos assim, um pré-sal de dados no judiciário brasileiro, em face da existência de mais de 80 milhões de processos em trâmite no nosso sistema, e isso acaba gerando um quadro contínuo de fala em torno de uma crise institucional, que obviamente clama por novos modos, novas abordagens, e eu creio, eu sou um entusiasta do uso dessa tecnologia com essas finalidades, e para tanto a gente precisa ter uma compreensão de alguns aspectos que eu vou começar a discutir aqui com todos e com todas, sobre as questões em torno desses chamados tribunais online, como o Esdras me provocou. E a primeira coisa que nós precisamos perceber é exatamente em que medida que nós temos, ou do que se trata efetivamente esses tribunais online, que vão estar diante da questão em torno dessa justiça digital. A primeira coisa que a gente precisa perceber é que há uma fala muito recorrente que se está se tornando, digamos assim, quase um dogma dentro do debate em torno do emprego de tecnologia no âmbito dos tribunais, que é a ideia de que os tribunais online vão colocar em pauta uma pergunta, e essa pergunta é falada por um grande estudioso do direito digital, que é o professor Richard Susskind, que ele costuma falar e apresentar inclusive como uma linha de pesquisa há muito tempo a discussão se eu, quando estou falando de um tribunal, estou falando de um local ou de um serviço. E a primeira coisa que eu queria colocar em discussão com todos e com todas é exatamente a percepção que quando nós estamos falando efetivamente de tribunais online de justiça digital, nós não podemos reduzir o debate da função da jurisdição, que é uma função essencial, a uma função de um mero serviço que possa ser prestado de qualquer modo. É evidente que nós precisamos levar em consideração que no âmbito da aplicação de direitos, a função da jurisdição é uma função em alguma medida de oferta aos cidadãos de resultados em torno da resolução de seus conflitos, mas eu costumo dizer que eu não posso reduzir isso a um mero serviço. Essa fala pode ter uma segunda contextualização, que eu acho que ela possa ser em alguma medida aproveitada, qual seja, a ideia de que eu não preciso de uma estrutura física, às vezes, para prestar jurisdição e é exatamente nesse momento que começa a entrar em pauta a discussão da justiça digital dos tribunais online, ou seja, a ideia de que eu posso criar a possibilidade de julgamentos virtuais dos conflitos. E isso passa por um primeiro movimento que no direito brasileiro nós já o levamos a cabo há muitos anos, pré-pandemia, que é o movimento de virtualização do judiciário através do processo eletrônico em todas as suas plataformas. Claro e óbvio que nós temos inúmeras plataformas e há hoje um grande desafio, inclusive encabeçado, pelo judiciário, pelo CNJ, em torno da confecção de um modelo único pautado no PJE, não discutindo qual seria das plataformas que seria melhor de processo eletrônico, mas buscando uma interoperabilidade entre todas elas. Então, esse primeiro movimento de tribunais online, o da virtualização que permitiria julgamentos assíncronos dos casos, já era uma característica do modo como o processo era levado a cabo, ou seja, nós não tínhamos, como, por exemplo, no direito inglês ou no direito americano, a ideia do day in court, que é a ideia de que vai ter um dia no qual você vai perante o juiz, vai coletar as provas, o juiz vai proferir a decisão oralmente perante os envolvidos. Isso é uma característica do direito inglês, do direito americano, mas, para nós, isso não é uma realidade. Nós temos um costume de uso de julgamentos assíncronos, ou seja, nos quais se promove mesmo a colheita da prova oral ali na IJ e vai para o gabinete do magistrado para que ele promova o julgamento e publique esse julgamento de modo escrito. Então, isso, para nós, não é um problema que, para outros sistemas jurídicos, seria. Ou seja, a ideia de ter um processo virtualizado com um procedimento de prática de atos processuais assíncronos. Isso é uma realidade, sempre foi mesmo pré-virtualização e durante toda a virtualização. Mas, quando a gente começa a falar de tribunais online, hoje, nós começamos a falar de um outro capítulo, que eu vou pontuar agora e vou voltar nele daqui a pouco, que é a ideia de você promover a automação das atividades, ou seja, você usar determinados tipos de tecnologia com o intuito de promover com elas a aceleração, por exemplo, de tempos mortos. Então, isso é muito relevante, por exemplo, na prática, como, por exemplo, temos, inclusive, em Roraima, de você auxiliar no trabalho do oficial de justiça para, por exemplo, cumprir um mandato. Isso é uma aceleração, que você automatiza isso. Ou, como nós temos no Tribunal de Justiça de Pernambuco, no POC, no Rio, no Poti, e em vários tribunais, a ideia de você criar a possibilidade de constrições judiciais online, também automatizadas, inclusive, com o CISBAJUDE, a partir de setembro, isso vai, inclusive, se otimizar. A possibilidade de você fazer uma classificação automática dos processos quando eles são ajuizados no PJE. Um dos problemas muito relevantes na administração dos tribunais é o fato de que, às vezes, cada advogado classifica de um modo processo quando ele é o juiz, e eu tendo um classificador que me permita fazer esse tipo de análise, isso é muito relevante. Só que, quando a gente fala em tribunal online, a gente fala, na verdade, numa postura do que a gente chama de tribunal online expandido. E aí você começa a entrar num grande dilema em torno do próprio papel e do próprio dilema do acesso à justiça. Ou seja, nós temos no sistema jurídico e no sistema jurídico pátrio a ideia de que, qualquer conflito de interesse, nós o submetemos ao judiciário. Então, nós temos a ideia dos tribunais no centro do sistema jurídico e do Estado de Direito. Isso é uma tendência do segundo pós-guerra e que, no Brasil, se torna muito evidente porque nós não estamos acostumados com o emprego efetivo de técnicas alternativas ou adequadas, ou modelo multiportas, que no mundo inteiro é conhecido como ADR, ou ADR, ou seja, uso de mediação, conciliação extrajudicialmente. Esse emprego no Brasil sempre foi muito limitado e, inclusive, a opção dos tribunais sempre foi de absorver isso para dentro da própria estrutura pelo fato do cidadão brasileiro ter a ideia de que o judiciário deve ser a primeira porta quando ele deveria ser a última. Mas nós temos essa característica. Isso, então, cresce, há uma crescente no âmbito dos tribunais online na ideia e no emprego do desenvolvimento de ferramentas de online spiritual resolution, de técnicas online de resolução de conflitos dentro da própria estrutura dos processos judiciais por força dessa característica do cidadão brasileiro de judicializar todos os seus conflitos. E isso cria um problema porque nós temos um tipo de disputa que chega ao judiciário no Brasil, inclusive muito distinto de muitos outros países. As litigiosidades que nós temos no Brasil são fruto, às vezes, da inoperância do executivo e do legislativo. Então, como o cidadão brasileiro, às vezes, não tem direitos fundamentais assegurados, ele usa o judiciário para tê-los. E isso é um problema que outros sistemas jurídicos não têm. Nós temos um problema também do fato de haver uma complexidade jurídica e social muito grande, uma indeterminação do próprio conceito e do próprio modo como o direito é interpretado, e isso cria um problema sério para o acesso à justiça. Só que isso, então, induz no âmbito da própria ideia, propriamente, de tribunal online. E aí, o que eu estou falando? Eu estou falando de começar a usar, além da automação na estrutura do procedimento, eu começar a usar também técnicas e tecnologia de inteligência artificial no âmbito desses tribunais. Ou seja, eu vou inserir nos tribunais novos modos e novas tecnologias que não vão só automatizar funções próprias do judiciário. Eu vou começar a pensar, inclusive, até em novas estruturas cognitivas. Então, como eu pus aqui, eu posso pensar num processo de cognição que, além de... Para além de estabelecer aquela estrutura cotidiana que nós estamos acostumados, ou seja, ter uma fase preparatória e uma fase de discussão, ou como no direito latino a gente costuma falar, uma fase postulatória, depois uma fase de saneamento e organização, instrutório e decisório, no âmbito dos tribunais online já em operação no mundo, e esse modelo, ele é extraído de uma ferramenta privada que foi criada no início dos anos 2000 para um site resolver conflitos de interesse, mais precisamente o eBay, que tinha ali no início dos anos 2000 um problema muito sério na sua comercialização eletrônica, qual seja, ele fazia milhões de vendas de produtos aos consumidores, e se ele fosse resolver nos Estados Unidos os conflitos com a utilização do aparato jurídico, isso seria caro e tornaria o próprio negócio inviável. Então, eles contrataram um cidadão de nome Pauling Rue, que criou uma plataforma de online dispute resolution, de ODR, na qual ele, na verdade, ele vai imbricar, ele vai colocar tecnologia no meio de resolução de conflitos, inclusive com redução exponencial da atividade humana durante o trâmite do procedimento. E o modelo criado por Pauling Rue, que chama Moldria, ele serve de base para o estudo e para a própria implementação dos tribunais online de maior destaque no mundo, pelo fato que quando ele entrou em operação, em 2003, o Moldria passou a resolver no mínimo 40 milhões de conflitos por ano. Chegou, nos primeiros anos, a resolver 60 milhões de conflitos. e quando essa plataforma começou a se notabilizar, eles começaram a tentar absorvê-la também na estrutura dos sistemas judiciários. E eu tenho alguns modelos já em operação no mundo, como é o caso do CRT, do Tribunal de British Columbia, no Canadá, que desde 2016 é um tribunal online ponta a ponta, não tem um local físico no qual a CRT funciona, que resolve conflitos de pequena monta, small claims, ou casos de menor complexidade típicos aqui seriam do nosso juizado especial. E como que é a estrutura dessa cognição que é idealizada a partir desses modelos? Eu tenho uma primeira análise, que é uma fase de avaliação online, que é a de diagnóstico do conflito. Há uma percepção há muitos anos que um dos grandes problemas dos conflitos entre os cidadãos é a falta, muitas vezes, que eles têm de informação sobre o conflito. e a grande maioria dos países começou a investir o sistema inglês, o sistema americano, por exemplo, numa fase inicial de conhecimento claro do caso, no qual, às vezes, os advogados trocam informações até em seus próprios escritórios, apresentando na completude inclusive as provas que têm. Isso faz parte da estrutura de resolução de conflitos, pré-inclusive, o emprego da tecnologia. A partir dessa lógica que, às vezes, a falta de conhecimento induz conflito, nessa fase de diagnóstico, eu tenho a possibilidade de a própria pessoa ser informada sobre os riscos da sua demanda, ter um conhecimento basilar do seu conflito, inclusive permitindo aquilo que a gente chama de pro-sealitigation, ou seja, o próprio cidadão se informar acerca do seu direito, do conflito que ele está ali apresentando, e nessa fase de diagnóstico, a ele é ofertado informação, inclusive, probatória sobre o seu caso. Como assim? Perceba que existe, inclusive, um projeto que está sendo implementado no Rio, no qual, para o sistema de saúde privada, dos planos de saúde, às vezes, eles estão criando uma plataforma no qual, quando o cidadão instaura o procedimento, já é oferecido para ele, por exemplo, o contrato e todas as informações acerca do contrato dele, para ele saber, inclusive, se tem ou não tem cobertura para aquilo que ele está pleiteando perante o Poder Judiciário. E, às vezes, a pessoa, naquela fase, ele já percebe que o contrato dele já não tem determinada cobertura, e isso, às vezes, até mata o conflito nesse próprio momento. E eu estou dando só um exemplo. Existem inúmeras situações, inclusive, que o advogado se vale, por exemplo, da produção antecipada de prova, exatamente para ele vislumbrar se ele deve ou não promover a propositura da demanda, porque ele não tem certeza. Então, ele produz uma prova para essa finalidade. Não essa fase inicial de diagnóstico, tecnológica, ela vai oferecer, através de uma série de algoritmos, essas informações para o cidadão. Se essa fase informacional que vai permitir, inclusive, um prestígio para a isonomia entre os sujeitos processuais, que percebam que quase nunca a gente consegue ter um quadro de isonomia. Inclusive, tem aquela fala recorrente do Galanter da década de 70, do qual ele fala que os litigantes habituais e os eventuais, os repeat players e os one shooters. E, aqui, em alguma medida, o algoritmo permitiria uma redução dessa disparidade entre os sujeitos processuais. Mas, se essa fase se frustra, eu vou para uma segunda fase, que é a da facilitação online, que é a negociação facilitada por tecnologia. São algoritmos treinados, e esse, inclusive, foi uma das grandes contribuições do Molder, no qual, a partir de interesses, ele oferece para o cidadão opções e, na verdade, propostas de resolução de conflitos pautadas em interesses. Essa plataforma é alimentada pelos conflitos que o algoritmo ou que os conflitos que já foram negociados. Então, ele pauta as negociações, os dados das negociações anteriores, usa esses dados para criar um modelo de negociação. E essa negociação é toda feita por chatbots, ou seja, são robôs que vão oferecendo propostas de resolução de conflitos e as pessoas podem chegar ou não a um acordo. Eu mesmo já participei, já usei dessas plataformas algumas vezes em sites internacionais. Sei lá, você vai comprar uma coisa no AliExpress, no Alibaba, ou coisa que vale, o produto não vem ou dá algum problema, você entra lá na solução de conflitos, o robozinho já vai te oferecendo opções de resolução, você aceita o conflito, o acordo, ele faz, já acredita no seu cartão de crédito e o conflito está resolvido. Ou seja, você conseguiu resolver um conflito sem qualquer ingerência humana. Agora, se essas duas fases tecnológicas se frustram, eu passo para uma terceira fase que é de mediação online com profissionais, aí eu preciso de conciliadores e mediadores treinados efetivamente para a prática dos atos, e se essa frase se frustra, aí sim eu vou partir para uma fase decisória na qual o magistrado vai ter que promover um grau de cognição, produção de prova rejulgamento do caso. E aqui eu estou então no âmbito de tribunais sem salas de tribunal, ou seja, sem âmbito físico, e muitas vezes, e aí é um problemão, que aí é uma coisa que precisa ser debatida, há uma defesa por alguns desses teóricos dos tribunais online, inclusive da possibilidade de um tribunal sem a ingerência dos advogados, o que no caso brasileiro padeceria de um vício em face do artigo 133 da Constituição estabelecer a necessidade que todo cidadão a ele seja garantido defesa técnica quando fala que o advogado é essencial à administração da justiça. Só que então quando a gente pensa nisso, a gente começa a falar dos tribunais online, a gente começa a pautar aquilo que se convencionou chamado de virada tecnológica do direito, que é a própria noção desse impacto dessas novas tecnologias, seja para promover automação, seja para promover transformação. Como assim? Porque aí eu entro em pauta a ideia da inteligência artificial. Inteligência artificial que é um ramo da tecnologia, que é um tipo de tecnologia, então uma questão muito peculiar que eu sempre sou insistente nela, quando a gente fala em tribunais online, fala em tecnologia, fala em virtualização, as pessoas às vezes confundem os assuntos. isso é uma coisa. Mas dentro desse grande guarda-chuva do estudo da tecnologia, eu tenho um estudo específico que é o do emprego da IA, da inteligência artificial, que ainda é muito limitado no âmbito do direito. Minto, há uma aplicação cada vez maior de inteligência artificial na iniciativa privada, mas os tribunais ainda usam de modo muito incipiente no mundo inteiro a inteligência artificial e ela tem uma grande potencialidade. só que ela precisa ser conhecida porque ele é um ramo extremamente complexo que envolve várias áreas e que basicamente está tentando basicamente lidar com aquilo que a gente chama de afraca, ou seja, é um tipo de algoritmo que é um passo a passo matemático que eu crio um modelo decisório para resolver um problema. E eu sempre falo pode ser um problema singelo, ou seja, eu posso estar usando uma inteligência artificial para me levar daqui de onde eu me encontro ao meu escritório, por exemplo, ou ao tribunal, ou aonde eu quiser. Eu tenho vários modelos que usam inteligência artificial que ele pega um conjunto de dados, quais dados? Os dados dos cargos que estão rodando pela cidade, que cada um deles tem um celular que gera dados, e a partir desses elementos ele consegue parametrizar os dados e me dar a rota mais rápida para eu chegar em determinado destino. Eu estou falando aqui de um modelo, o algoritmo que usa IA muito simples que todo mundo tem no seu celular, que vai me fazer o quê? Vai me ajudar a resolver um problema. Qual? Qual a melhor rota, a rota mais rápida para eu chegar ao meu destino? Isso é emprego de IA. Ou seja, eu pego um conjunto de dados, eu uso um determinado modelo, o algoritmo, e com base nele eu resolvo o meu problema. Qual o problema por mim aqui apresentado? Qual a melhor rota? Pode ser um algoritmo para me ajudar só a fazer uma coisa, verificar se quem está acessando o meu celular sou eu. E aí tem uma IA para fazer reconhecimento facial, pegar meus dados biométricos e liberar a tela do meu celular. Então, IA, o que nós chamamos é IA fraca. Isso quer dizer o quê? Nós não temos IA forte ou singularidade ainda em funcionamento e não há nem projeção a curto prazo, médio prazo que ela entra em operação que é aquilo do filme lá do Exterminador do Futuro que todo mundo tem medo. Do Matrix ou do Hall do 2001 ou de ser um espaço para um pouco mais de idade. Que é aquela inteligência artificial que resolve um monte de problemas tal qual o cérebro humano. Isso não existe no sistema. O estudo de inteligência artificial é muito recente, ele começa na década de 50, ele ganha fôlego na década de 70 com a própria criação de novas tecnologias, mas que só vão, na verdade, ganhar viabilidade prática a partir dos anos 2000 quando a produção de dados pela humanidade se torna, com o avanço da internet, se torna exponencial. E com esse grande conjunto de dados que a gente chama de Big Data, estruturado ou desestruturado, a inteligência artificial ela consegue parametrizar com melhor condição de oferecer com um grau de acurácia de resultado melhor um resultado do problema. E eu posso fazer isso usando o IA com uma técnica que chama aprendizado de máquina machine learning. Que eu ensino a máquina a como decidir, como, por exemplo, você faz com uma criança. Então você pega uma criança e vai tentar explicar para ela como que é o cachorro. E aí você o distingue dos gatos, por exemplo. e você pode usar um tipo de técnica que a gente chama de aprendizado supervisionado. Vou me libertar a ele, tem vários outros. No qual eu vou, por exemplo, etiquetar uma série de figuras para explicar para a máquina o que é um cachorro e até ajudar a máquina a conseguir distinguir um cachorro de um bolinho, de um muffin. só que isso envolve alguns riscos. Por quê? Porque a depender dos dados que eu alimentar a máquina, do meu dataset, do meu conjunto de dados, se esse conjunto de dados ele não for pensado e trabalhado desde a alimentação do modelo algoritmo que vai resolver o meu problema, ele pode me dar uma resposta que a gente chama de resposta enviesada, deturpada. E aqui eu vou dar um exemplo muito singelo, dois exemplos muito singelos. Um primeiro de reconhecimento, de reconstrução de uma imagem. Eu peguei um algoritmo que está sendo muito discutido nos últimos dias, que é o Depixelizer, que ele pega imagens e fotos pixeladas, que são imagens deturpadas e as reconstrói para chegar a uma imagem adequada como eu pus aqui na minha projeção. Só que o Depixelizer fez isso com a foto deste cidadão. E quando ele fez isso, todo mundo ficou meio assustado, porque ele pegou o Obama e transformou o Obama numa pessoa branca. O que quer dizer o quê? Que apesar da inteligência artificial conseguir lidar com uma quantidade de dados enorme, conseguir parametrizar os dados, se eu não preocupar como eu vou fazê-lo, eu posso criar um problema muito sério, que é o problema de estar diante de uma decisão enviesada. E isso porque a IA ela resolve problemas, mas ela não sabe os problemas que ela está resolvendo, como eu pus aqui. Numa programação tradicional, eu consigo saber a resposta. Eu coloco dados, programo e chega uma resposta pré-estabelecida. Com aprendizado de máquina ou com inteligência artificial, eu não consigo fazê-lo, porque eu tenho uma questão que eu vou falar dela um pouco mais à frente. Isso já chegou, esses problemas já chegou no direito. Existem alguns países como os Estados Unidos que usam algumas inteligências artificiais para auxiliar o juiz a, por exemplo, fazer uma análise de risco dos detentos para concessão, inclusive, de liberdade para esses cidadãos. E, nos Estados Unidos, tem uma empresa de nome North Point que ela criou um algoritmo de inteligência artificial de nome COMPESS que ele serve para auxiliar os juízes criminais nessa análise de risco para concessão desses benefícios ou da própria liberdade. Isso é ótimo, eles parametrizaram uma quantidade enorme de dados de detentos anteriores, de onde ele mora, etc, etc. Só que se percebeu que sem a existência do dado raça no COMPESS ou no banco de dados do COMPESS, ele passou a aumentar o grau de periculosidade se a pessoa fosse latina ou negra e diminuía o grau de periculosidade se a pessoa fosse branca. Por quê? Porque ele pegou o conjunto de dados de decisões feitas, inclusive, de análises feitas, inclusive, por humanos, esses dados não foram devidamente, digamos assim, filtrados, simplesmente alimentaram o COMPESS e o COMPESS deu uma resposta. Isso tem um dado positivo, qual seja, o COMPESS mostrou algo que muitos intuíam, mas que a gente não tinha uma prova, qual seja, muitas vezes nós humanos somos preconceituosos e o COMPESS mostrou isso. Só que isso, ao mesmo tempo, cria um problema, porque se eu me pautar pela decisão do COMPESS e eu for um juiz, eu vou ter uma tendência daquilo que costuma se chamar de machine bias. Na verdade, tem duas nomenclaturas, eles chamam de algorithmic bias, que é isso que a máquina faz, a máquina fica enguezada, e machine bias, que é o viés humano de acreditar na resposta da máquina por acreditar que a resposta da máquina seja boa, seja neutra. E eu uso sempre como exemplo o Waze, que, como eu já fiz alusão mais cedo, ele me leva de um lugar a outro, mas, às vezes, ele nos coloca numa fria e ninguém muito discute se a resposta do trajeto do Waze é o correto, a gente simplesmente segue. E se isso estiver sendo utilizado, por exemplo, para um juiz conceder um habeas corpus, uma liberdade provisória, e a máquina estiver errada, ou se eu estiver fazendo uma pesquisa jurisprudencial, e a pesquisa jurisprudencial for errada, porque ela está enviesada de algum modo por um problema na programação, na técnica utilizada, do não tratamento dos dados, eu tenho um problema muito sério. E por isso, eu costumo dizer que quando você vai pegar uma equipe para criar a IA, você precisa colocar em pauta para a equipe se a IA vai, o algoritmo vai conseguir interagir com a sociedade, inclusive verificando as desigualdades. E talvez a gente possa chegar à conclusão que, num primeiro momento, me parece mais adequada, de que a gente não deve usar a IA momentaneamente com o nosso atual estágio de evolução da tecnologia no direito para auxiliar o juiz a efetivamente decidir ou para tomar decisões públicas. Todos vocês devem estar acompanhando um debate que está ocorrendo no mundo inteiro sobre o uso de reconhecimento facial pela polícia preditiva. A polícia está usando isso para tentar prender as pessoas, etc. E está se vendo erros manifestos, muitas vezes, fruto desse enviesamento. Então, a gente precisa verificar que IA pode ser usada no judiciário. Deve, mas a gente tem que ver até onde a gente vai, para nós não fazermos coisas ou darmos passos que a gente não vai ter controle. E por isso, por quê? Porque nós precisamos pensar naquilo que eu venho chamando de tecnologia de interesse público. E por que dessa expressão tecnologia de interesse público? Porque, normalmente, quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa predominantemente numa abordagem privatística. Pensem, por exemplo, que quase todo mundo que mexe com o direito digital está preocupado com o quê? Com a responsabilidade civil das máquinas, está preocupado com a questão do controle dos dados, está preocupado com LGPD, GDPR, não que essas leis não tenham uma imbricação com a aplicação pública, mas não há uma preocupação publicística com o uso da tecnologia. E quando a gente percebe isso, a gente precisa começar a verificar que a tecnologia, tal qual o processo, que o processo civil, até a década de 50, ela era pensada para questões privadas. Todos se recordam nisso, a gente estudou, e quase todo mundo estudou o processo civil, estudando Kiovenda, Carnelucci, que eram autores que pensavam no litígio individual, privado, bipolar, envolvendo questões de família, contratos, propriedade, sucessões. O processo civil foi consolidado até a década de 50 nesses termos. Só que chega ali na década de 50, a gente começa a pensar em processos coletivos. A gente chega ali na década de 50, a gente começa a pensar direitos meta-individuais. Quando chega ali na década de 50, a gente pensa no judiciário fazendo função contra a majoritária, como, por exemplo, foi no caso do movimento negro, que conseguiu, através de uma decisão na Suprema Corte, reverter a desigualdade, e a segregação dos serviços, no caso Brown, que, inclusive, deu margem para o que a gente chama de litigância de interesse público, que desencadeia, inclusive, o próprio judiciário fazer medidas estruturantes para reestruturar o sistema prisional, o problema de uma calamidade ou de uma situação como Mariana e Brumadinho, que é o que, no Brasil e na Latinoamérica, eles chamam de processo estrutural, mas essa não é a nomenclatura mais comumente no direito americano. Eles chamam de litigância de interesse público e aqui eu estou fazendo uma proposta análoga, ou seja, eu estou falando de tecnologia de interesse público. A gente tem que pensar em como a tecnologia vai ser absorvida pelas instituições de modo a melhorar as instituições, refundar os modos de resolução das instituições, mas sem que as instituições sejam capturadas por uma noção privatística. Por exemplo, a noção de que a jurisdição é um mero serviço, tal qual qualquer outro. Não é. o que vocês fazem, o que os juízes fazem é serem garantes de direitos fundamentais. Vocês são garantia na sociedade. Vocês são essenciais. E se a jurisdição não se pensar como garantia e se ver cooptada por um discurso simplesmente de oferta de produtividade, de eficiência, vocês vão perder a oportunidade de se fortalecer cada vez mais. só que para tanto precisa haver um uso da tecnologia em especial da IA criando modelos de IA por equipes transdisciplinares e plurais. Plurais tanto do ponto de vista institucional, ou seja, eu tenho que ter uma abertura para a sociedade, inclusive sociedade civil, e inclusive a própria equipe às vezes precisa ser, todas as vezes que a gente pensa em projetos de IA em todos os âmbitos, e eu acho que no direito não pode ser diferente, as equipes são multiétnicas, são multirraciais, são inclusive envolvendo os interesses de todos os que podem vir a ser afetados para que a IA não seja, por exemplo, preconceituosa, como foi o caso do Compess. Então se fala no que eles chamam de design centrado no ser humano e pautando a tecnologia pelo direito e não o contrário. Ou seja, eu preciso usar a tecnologia informando o cidadão e aqui muito rapidamente eu vou falar, eu preciso de ter fairness, ou seja, uma tecnologia livre de preconceitos, discriminação, estigmatização, que tenha accountability, ou seja, eu preciso de ter uma auditoria consistente do próprio resultado que está sendo feito, precisa haver transparência algorítmica, os processos precisam ser transparentes, especialmente em algumas tecnologias que são, que a gente chama de black box, elas são caixa preta, ou seja, eu não consigo explicar muito como que elas decidem, precisa haver confiabilidade e segurança, especialmente no que diz respeito aos vulneráveis, aos economicamente débeis, e eu preciso pensar no impacto social dessas tecnologias. Ou seja, esse parâmetro que eu aqui apresentei para vocês é simplesmente para que vocês comecem a perceber que quando a gente fala em tribunal online, a gente tem que falar dessas três etapas. O Brasil já cumpriu, está cumprindo muito bem duas delas, a virtualização e a automação. A gente está entrando na nova, que é o emprego da IA. E, como o professor Esdras fez alusão, com a pandemia, essa ideia de emprego de tecnologia, que era visto como uma coisa ainda, um projeto quase futurista ou ficcional por muitos, se tornou o nosso dia a dia. Porque só o aspecto de que de uma hora para a outra todos fomos conduzidos ao home office. E começaram a se fazer julgamentos, sustentações orais por hiperoralidade. Então, você vai, faz um julgamento num plenário virtual, como é o caso do Supremo, que ele é um julgamento assíncrono. Ou mesmo um julgamento ao vivo, telepresencial, com transmissão síncrona ao vivo, e os advogados podendo se manifestar ali, já muda o próprio modo como nós agimos. Pensem na quantidade de plataformas que muitos profissionais da área do direito tiveram que se afeiçoar de um dia para o outro. Que para muitos já era comum, eu já usava há muito tempo o Zoom, Hangout, Google Meets, etc. Mas, por exemplo, eu não conheci, nunca tinha usado o Cisco WebEx, que é, inclusive, a plataforma que o judiciário brasileiro vem utilizando e que nos Estados Unidos também vários tribunais vêm utilizando. que é uma plataforma, inclusive, muito parecida com o Zoom e que tem as mesmas funcionalidades, é muito boa. Mas, perceba, nós mudamos e aquilo que era visto como uma coisa fictícia de um futuro se tornou realidade e muitas dessas tecnologias vieram para ficar. O próprio Supremo Tribunal Federal já deixou claro que a ampliação que ele fez regimental do PV, do plenário virtual, não vai dar um passo para trás. Eles vão continuar usando ela com muita recorrência e cabe, inclusive, aos profissionais, aos juízes, aos advogados, promoverem uma adaptação do seu próprio modo de atuar. Porque, senão, ele vai se tornar, ele vai ser, vai ter muitas dificuldades de continuar a manter o mesmo nível de interlocução. Mas, perceba, a gente pode otimizar uma série de atividades, a própria interação entre advogados e juízes pode se fortalecer o emprego dessas tecnologias. Mas, algumas delas, como a IA, não precisa ser concebida com muito critério. Então, aqui não é nem um discurso para ser, em alguma medida, para colocar, digamos assim, desânimo no emprego da tecnologia. Pelo contrário, ela é importantíssima. Ela pode, por exemplo, permitir e auxiliar aos juízes a que os juízes saibam, inclusive, qual é o seu comportamento decisório. Porque, às vezes, pela própria quantidade de decisões que um juiz é impelido a proferir no Brasil, às vezes, ele não consegue saber com clareza e manter a própria coerência com todas as decisões que ele já proferiu no passado. A tecnologia te facilita nisso. A tecnologia te auxilia a, inclusive, a elaborar decisões, porque eu posso ter um algoritmo que te auxilia a fazer pesquisa, pesquisa que não seja pesquisa boleana que os sites ordinariamente fazem, mas uma pesquisa por análise semântica que vai te conseguir, inclusive, te trazer uma informação muito mais adequada. Mas, para o próprio desenvolvimento por uma IAC que faz pesquisa jurisprudencial por análise semântica, eu preciso de ter um protocolo e seguir algumas etapas que são essenciais. Então, é isso que todos precisam perceber. Nós estamos diante de uma oportunidade de ouro de usar até pela própria percepção das benesses que a tecnologia pode nos trazer. Nós estamos diante de uma hipótese sensacional. O judiciário brasileiro tem um diferencial em relação a todos os judiciários do mundo que a gente, como eu disse, a gente tem um pré-sal de dados. Eles estão desestruturados, mas se a gente aprender a estruturá-los e saber usar, a gente tem muito a ganhar. E até para que o judiciário se blinde dos players da própria advocacia privada que já vão e vêm fazendo isso. Existem escritórios que trabalham com o massivo que ele parametriza os dados de todos os processos que ele teve e com base nesses dados ele consegue fazer um juízo preditivo de qual vai ser a média de condenação de um juiz. Ele já vai, às vezes, conversar com o juiz sabendo qual é o fundamento que o juiz ordinariamente se vale para julgar de um modo x ou delta e isso dá, obviamente, vantagens táticas nessa advocacia de dados. Então, eu acho que esse movimento é um movimento que está acontecendo em todas as profissões e o judiciário com o seu protagonismo institucional ele pode, inclusive, auxiliar inclusive as outras instituições públicas a ver porque tem o conhecimento jurídico e vai lidar com a tecnologia pautando-se pelo ordenamento jurídico e não por uma busca desenfreada tão somente de eficiência e de números que vai poder, inclusive, criar modelos decisórios de ar que possam permitir que talvez daqui a algum tempo a gente não tenha o mesmo receio que hoje nós temos em relação aos riscos, por exemplo, de um envezamento do modelo algorítmico para me auxiliar no trabalho decisório. Acho que, em princípio, seria isso aqui. Eu acho que a gente tem um tempinho ainda para algumas perguntas. Professor Dieri acabou de dar uma aula sobre o assunto, demonstrando aí um intenso e profundo domínio da matéria, nos trazendo uma perspectiva que nos leva à reflexão, nos leva a pensar quais são os desafios no sentido de domínio da técnica atual, de modo a trazer esse instrumental tecnológico para aperfeiçoar o sistema de justiça, mas considerando essas características atuais ou inerentes da tecnologia. eu vejo isso, professor, muito mais como um incentivo a desenvolver essas ferramentas com essa responsabilidade necessária, com essa percepção da importância do trabalho do Poder Judiciário, do papel da magistratura, dos juízes, do sistema de justiça, como o senhor bem mencionou, como garantidor de direitos e garantias fundamentais, de modo que se de um lado há um excesso de trabalho, há um excesso de processos, há uma possibilidade de um colapso do sistema, isso é algo que a gente não pode fechar os olhos, se entram 30 milhões de novos processos por ano e não saem 30 milhões de novos processos, nós vamos ano a ano aumentar o nosso acervo e não tem juiz no mundo, não tem servidor no mundo que vai dar conta dessa quantidade. E os nossos números, todas as vezes que eu tive a oportunidade de dar palestras no exterior e falo, faço sempre um diagnóstico inicial do judiciário brasileiro, todo mundo fica perplexo, às vezes eles acham que o meu idioma que está errado, que eu não estou sabendo falar os números no idioma que eu estou me expressando, porque são números assustadores e eu entendo isso e por isso que eu falo, eu acho que nós temos uma oportunidade e é uma oportunidade para que nós a levemos a sério e é o que você bem ponderou, tem uma responsabilidade institucional do judiciário para lidar com a tecnologia, para fazer essa refundação que vai permitir às vezes resolver conflitos, por exemplo, através de uma ODR bem estruturada, uma online structure resolution, como já vem se pensando e tem até algumas plataformas que o próprio CNJ está falando que vai começar a utilizar em breve para auxiliar inclusive nos conflitos envolvendo a pandemia, a única questão e eu repito, eu sou um entusiasta desse uso, mas a única questão que eu sempre insisto é que esses projetos são projetos até pela seriedade e pela responsabilidade institucional do judiciário precisam ser feitos com muito critério, a questão não é nem a rapidez, porque às vezes uma equipe bem treinada ela consegue te dar uma resposta com brevidade, uma equipe transdisciplinar, pessoal da tecnologia, pessoal do direito, pessoal da sociologia, antropologia, dependendo do que eu estiver ali pensando como modelo e qual problema que eu vou precisar resolver. Só que quando eu peço isso eu preciso pensar quais dados que eu vou alimentar, como que eu vou fazer o tratamento de dados e eu preciso cumprir essas premissas. A minha única preocupação sempre é de se pensar em só dar uma resposta qualquer que seja, que é algo que às vezes se comete esse equívoco premido pela situação de quase colapso que o judiciário brasileiro vivencia. Então a gente é premido pelo tempo, a gente quer dar uma resposta e quer tentar dimensionar o nosso passivo de litígios com a máxima brevidade. Só que a gente tem que saber que a gente está lidando com um tipo de tecnologia que não é mágica. Ela não vai resolver os problemas que eu vou colocar ali no processo e vai te dar uma resposta. Pelo contrário, é difícil para caramba treinar uma máquina. Não é uma tarefa singela. Pelo contrário, é uma equipe enorme. Inclusive, eu sempre recomendo e fui fazer a recomendação pela milésima vez que todo mundo veja um documentário que tem no YouTube que chama AlphaGoal, que é quando criaram uma inteligência artificial para jogar um jogo de tabuleiro chinês que chama Goal, que é famoso no Oriente, e pegaram o maior jogador que era um rapaz, ele tinha ganhado acho que 18 mundiais de gol no mundo, o Lee Sidó, e ele perde para a máquina de 4x1. Mas mostra, inclusive, a equipe envolvida, uma equipe do DeepMind para fazer aquilo. Ou seja, não é um trabalho simples, é um trabalho e ali eu estou falando de um jogo. E quando a gente está falando direito, a gente está falando da vida das pessoas. Então, a gente não está, não dá para lidar sem responsabilidade com o que a gente está fazendo. Mas me deixa muito feliz todas as iniciativas que o judiciário está fazendo, do CNJ, o ministro Salomão, inclusive, vem fazendo um trabalho digno de muita, muito respeito e que eu parabenizo publicamente, a MB Lab, todas essas iniciativas, juízes, e tem juízes muito capacitados, o próprio Esdras, o César Cury lá no Rio, o Alexandre Moraes da Rosa, tem juízes que têm, inclusive, um conhecimento de tecnologia diferenciado e, particularmente, eu sempre digo, eu, inclusive, sempre me coloco à disposição, porque é um assunto que me interessa muitíssimo, que eu gosto de debater, me dá prazer falar dele, porque tem profissionais muito gabaritados que podem, inclusive, auxiliar e que vão saber cumprir essas etapas com muita proficiência e, inclusive, sabendo que pode trazer muitos benefícios, mas que a gente tem que ter uma governança de riscos em torno disso. Maravilha, professor. Professor, então, tirando aí o que vem se chamando de triunfalismo tecnológico, que é essa fé absoluta na tecnologia como a única possibilidade de solução para esse nosso sistema de justiça, nós temos, por outro lado, que também vem se chamando de obscurantismo tecnológico, que é essa certa resistência que nós, profissionais do direito, temos de modo geral em adotar ou acolher a tecnologia para além de uma máquina de escrever eletrônica, para além de um sistema processual, né? E o que a gente pode extrair desses dois polos, né? Nem tanto a terra, nem tanto o... Nem tanto a terra, nem tanto o céu, mas aí um denominador comum, uma mediana em que a gente consiga trazer todos os benefícios seguros da tecnologia, né? E a gente começa a falar, por exemplo, do sistema de processamento eletrônico, dessa virtualização do processo que trouxe publicidade, trouxe accountability, permitiu acesso universal à informação, embora a gente compreenda que há ainda, especialmente no Brasil, uma quantidade não tão grande de pessoas conectadas, mas que a tendência é cada vez maior é que isso ocorra ao ponto de nós chegarmos à estatística do Distrito Federal que 94% da população acima de 12 anos está conectada, né? Nós temos uma outra estatística interessantíssima que nós, em termos quantitativos, nós temos duas linhas de telefonia celular com consumo de internet móvel por brasileiro, né? Nós temos aí uma pesquisa da OCDE que em torno de 50% da população mundial tem acesso à internet, mas não tem, infelizmente, e aí ele está em 43% o que é acesso à justiça. Então, esse movimento... Na verdade, essa, você tem completa razão, eu acho que, primeiro, a questão do rejecionismo desse pessoal do obscurantismo que fala que a tecnologia não deve vir e tal, isso é um pessoal que vai se tornar jurássico e vai desaparecer porque a tecnologia ela é irrefreável. Então, partamos desse... a tecnologia veio para ficar e nós precisamos usá-la da melhor forma possível. Agora, a ideia do acesso à justiça pela tecnologia também é algo que veio para ficar, mas, no caso brasileiro, nós precisamos levar em consideração que, às vezes, o fato da pessoa ter acesso à internet, ter telefone, ter as linhas, etc., não significa que ela saiba usar. Então, o judiciário precisa perceber que tem um percentual da população enorme que tem Facebook e não sabe acessar um e-mail. E isso é uma realidade. E a realidade foi demonstrada empiricamente durante a pandemia porque as pessoas que receberam o benefício do governo de R$ 600,00, poderiam, todas elas, extrair um QR Code no seu celular e ir à lotérica. Isso não aconteceu e as pessoas fizeram filas quilométricas na frente da Caixa Econômica colocando, inclusive, em risco sua própria saúde que elas não conseguiam fazer isso no celular. Ela tinha o celular. Ou não conseguiu ou não tinham confiança, né, professor? É, mas muitos, inclusive, eu vi entrevistas de várias pessoas naquele momento inicial que as pessoas iam para a fila, a pessoa falou assim, eu não consegui, eu não sabia fazer. E eu falo isso por experiência doméstica. Eu tenho pessoas na minha família que têm Facebook, mas que não sabem abrir um e-mail. pessoas mais idosas que não são muito afeitas à tecnologia. Então, a gente precisa verificar que a tecnologia, sim, ela pode auxiliar no acesso à justiça, pode auxiliar a pegar esse conjunto enorme de 4 bilhões de seres humanos que não têm acesso à justiça, que pode auxiliar no Brasil um percentual enorme, que pode auxiliar, até porque acesso à justiça no Brasil é um problema ainda de política pública básica, mas a gente precisa perceber que ter a tecnologia ou ter um algoritmo ou um projeto que permita que a pessoa acesse a justiça pelo celular no aplicativo não significa que a pessoa vai conseguir. Eu tenho certeza que muitos conseguirão, isso já é um ganho, um ganho louvável, mas não dá para acreditar que isso de per si vai resolver o problema no Brasil, porque esse argumento, por exemplo, é apresentado pelo professor Richard Susskind, mas eu sempre falo que ele está dizendo isso no Reino Unido. O Reino Unido não é o Brasil. Nós temos um nível de desigualdade nesse país que é algo assustador, então a gente precisa adaptar essas possibilidades que podem agregar muito, mas a gente precisa verificar que ainda, por óbvio, durante algum tempo, espero eu que um curto espaço de tempo, a gente ainda vai precisar ter outros modos de abordar o problema e por isso que uma abordagem macroestrutural multidimensional do sistema de justiça é imperativa e precisa ser constante. E a tecnologia entra nesse caldo com muita importância, como já disse e insisto, pode ajudar a refundar vários institutos jurídicos, e nós, do direito, precisamos cada vez nos afeiçoar mais a tecnologia para entendê-la, até para saber até onde a gente pode usá-la, porque se a gente ficar, de um lado, acreditando que ela é uma caixa mágica que vai resolver os problemas, vai dar muito problema e do mesmo modo rejeitar e simplesmente aguardar para ser atropelado. Para ser atropelado, a gente está já em vias de começar a lidar com carros autônomos, sendo dirigidos pela cidade sem motorista. Professor, um exemplo interessante que nós conseguimos implantar lá no Tribunal de Justiça de Roraima é que é capaz de aliar a tecnologia sem descuidar das complexidades em especial da cultura do nosso povo que ainda não está, como o senhor bem mencionou, acostumado a extrair todos os benefícios da tecnologia. A gente vê que muitas pessoas têm um smartphone, mas infelizmente ainda não consegue extrair dele todos os benefícios e fica ali no WhatsApp exclusivamente, no máximo, no browser de conexão à internet e nas chamadas de áudio. Nós, a partir da utilização do Escriba, já desde 2016, nós criamos em todos os nossos fóruns cabines de acesso, de modo que aquela testemunha, aquela vítima, aquela parte, caso queira participar da audiência, ela é instruída a comparecer a alguns dos nossos fóruns, não necessariamente no fórum, onde é realizada a audiência. De modo que, por exemplo, na cidade de Boa Vista, nós temos o fórum cível que fica no centro da cidade e o fórum criminal que fica num bairro um pouco mais afastado, mas é um bairro com um grande índice de densidade demográfica, muitas pessoas moram mais próximo do fórum criminal do que o fórum cível. E o que isso possibilita? Então, aquela testemunha, aquela parte que queira participar da audiência e não tem essa familiaridade com a tecnologia, ela comparece a um desses prédios, é orientada a ir a uma das nossas cabines e lá é feita a ligação e ela participa ali da audiência sem ter de se deslocar, sem ter de ter maiores custos. Nós temos também, professor, algumas experiências extremamente interessantes. Uma colega nossa fez uma audiência com uma senhora indígena de uma comunidade indígena, olha só que interessante. Nessa comunidade, ela tinha um ponto satelitário, ela tem um sistema de energia solar e o smartphone da comunidade dela, não sei bem exatamente, conseguiu acessar e ela foi ouvida. Nós temos também uma região mais afastada, que é uma região ribeirinha, ali no baixo, Rio Branco, próximo do Rio Negro, na fronteira com a Amazônia, essa comunidade que antigamente para participar das audiências gastava quase uma semana subindo o Rio quatro dias e descendo o Rio três dias de balsa. Ou eles aguardavam a itinerante chegar e ela fazia essa viagem duas, três vezes ao ano, ou eles tinham de se deslocar, em especial nos processos criminais, em que a dificuldade maior de esperar a itinerante chegar, os policiais militares e os próprios as próprias pessoas do povoado tinham uma dificuldade de comparecer ao fórum e agora foi instalada um ponto, uma cabine de vídeo audiência na sede da polícia militar, que é a polícia comunitária, é o único local, e eles estão participando, ou seja, nós estamos de alguma forma utilizando a tecnologia para levar acesso à justiça, isso também tem permitindo, por exemplo, que advogados participem das audiências ou despachem diretamente com o magistrado sem necessidade de se deslocar para as cidades do interior, do juiz realizar a própria instrução no sistema em que não é necessário a expedição de uma carta precatória para o juiz deprecado, fazer a oitiva, às vezes sem com muito conhecimento do processo, enfim, então, todas essas facilidades, a gente vê que podem ser, nós temos a possibilidade de utilizar a tecnologia em benefício do sistema de justiça a fim de aprimorar, sempre considerando todos esses cuidados que o senhor bem indicou. Uma outra situação interessante é que aí, como o amigo mencionou, é que a tecnologia é algo que vem e que infelizmente ou felizmente a gente não consegue tirar das nossas vidas, hoje todos nós estamos acostumados a nos transportar por Uber, pedindo nossa palma do nosso celular, de usufruir entretenimento pelo Netflix na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, mais ou menos, porque a gente sabe que tem um algoritmo lá que fica nos indicando quais são as nossas séries, mas enfim. Nós temos aí, por exemplo, no caso de Minas Gerais, professor, alguns grandes desastres ecológicos, que aconteceu aí com Mariana, enfim, e nós temos uma dificuldade muito grande que são aquelas varas de competência geral em que em razão da questão territorial é necessário isso para definir a divisão jurisdicional por meio de comarca de sessões judiciárias e que acaba obrigando o magistrado a praticamente ser um clínico geral, um médico da família, em que precisa caminhar, passear por todas as competências jurisdicionais e, às vezes, esse déficit de conhecimento específico dificulta uma boa análise, um bom julgamento, por exemplo, nesse caso lá de Mariana em que vai ter muitas consequências de direito ambiental, de direito ambiental criminal, de responsabilidade civil e que aquele juiz que fica atolado de processos de réus presos, de violência doméstica, de engriaguez ao volante, de homicídio, ele se vê ali diante de um algo de extrema complexidade que ele não pode ali se especializar, né? Então, a gente vê que é possível com o emprego de tecnologia sem descurar do acesso à justiça, sem descurar da presença do Estado, do Estado juiz na vida daquela população, daquela cidade, eventualmente, no futuro próximo, a gente começar a ter varas regionalizadas especializadas, uma vara de falência e recuperação judicial para todo o Estado, uma vara de direito da saúde, em que há um juiz especializado nisso, em processos estruturais, em aspectos que são necessários a algum conhecimento da medicina, e aqui eu faço uma observação que nós temos um colega magistrado no Tribunal de Justiça de Roraima que era médico, ele era médico e, enfim, resolveu buscar o sonho de ser juiz, fez a graduação de direito e está conosco hoje, né? Então, qualquer problema relacionado a tratamento, a saúde, eu ligo para ele e, colega, me diz aí o que é, como é que é, ou eu estou com uma perícia assim, estou com uma perícia assada, eu estou com uma, né? Mas a gente não tem esse conhecimento, até, por exemplo, a gente pode pensar tecnologia para a criação de um banco nacional de perícias, né? Em que eu consigo acesso a um médico perito especialista no assunto, né? Uma especialidade da oncologia que aqui no Estado de Roraima eu não tenho. Com todas as facilidades de eu ter o conhecimento e eu ter uma confiança do médico que não tem aquela pressão que eventualmente se tem entre os colegas de uma região menor em que todo mundo se conhece, né? Imagina também uma plataforma de ODR criada nacionalmente pelo, né? Orquestrado pelo Conselho Nacional de Justiça, mas com a entrada de todos os dados, de todas as informações com conciliadores, mediadores, treinados, com conhecimento bem remunerados para isso, né? Olha a quantidade de ganho que isso pode ter como filtro do sistema, né? A própria discussão a respeito desse nosso sistema, a gente trabalha com o sistema inquisitorial ainda no processo civil, no processo penal, em que todo o processo é produzido na presença do magistrado, né? Será que a gente já não pode pensar em eventualmente, claro, considerando as nossas características próprias, as nossas características culturais e históricas, né? Com toda a seriedade e responsabilidade em trazer um modelo alienígena, né? Como, por exemplo, acontece nos Estados Unidos, num sistema adversarial em que a prova produzida é produzida diretamente pelas partes e aí elas são juntadas aos autos, o que poderia ali alterar o nosso rito ali, nosso processo ordinário, sem essa necessidade de o juiz ficar participando de todas as provas orais, enfim, são tantos os benefícios que nós podemos ter com algumas reflexões e aqui é interessante também, Jélia, alguns pensamentos do que é, do que é talvez, né? Eu não estou, de forma alguma, reduzindo a responsabilidade institucional, né? Mas da gente pensar até essa solidariedade do, 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 que deve haver no sistema de justiça, né? A gente assimila um princípio de cooperação, mas esse princípio de cooperação a gente sabe que ainda é muito incipiente, né? E que demanda uma participação efetiva de todos os sujeitos processuais na construção dessa justiça, né? A gente fala muito de, 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 negócio jurídico processual, do modelo democrático e constitucional do processo civil, enfim, mas que a gente precisa entender que talvez esse cenário de hiperjudicialidade também tem, tem soluções extra-tecnológicas, né? Quanto à questão da nossa cultura, quanto à questão da atuação de todos nós, registrados, advogados, nossa responsabilidade como professores de processo civil, né? Professor Jélia, de levar para os nossos alunos uma visão diferente desse modelo de negócio que está estabelecido, dessa cultura de beligerância em que tudo vai para o judiciário por vários reforços, né? Várias recompensas, um sistema, até o sistema de, 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 de contratação de serviços jurídicos que praticamente é um sistema que está muito atelado ao contencioso, né? Por conta da cultura do brasileiro, não só, por conta do modelo de negócio da advocacia, enfim, nós dizemos o seguinte, o que talvez, o que é ideal e o que é possível, né? E até porque a gente sabe que o que é ideal às vezes não acontece, né? Infelizmente, por conta da realidade dos fatos. e por isso nós precisamos entender quais são as realidades dos fatos para justamente fazer isso que o senhor também está comentando quanto a aproveitar esse momento para criar uma estratégia responsável a médio e longo prazo que não seja assim de uma hora para outra de qualquer jeito porque se não os benefícios que nós poderíamos alcançar a partir do emprego da tecnologia pode gerar ali no futuramente uma dor de cabeça imensa para nós, né? E aí tornar esse cenário que já é tão complicado ainda mais complicado. Então é isso. Vou ver aqui se nós temos algumas perguntas para os nossos espectadores. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Nós temos uma pergunta aqui, professor. O novo presidente do STF eleito o ministro Luiz Fux informou que pretende se valer de inteligência artificial para solucionar os litígios judiciais como tendência pós-pandemia pela via de precedentes. E ele queria saber quais são as informações que tendência seria essa. O senhor comentou ano passado mas o que a gente poderia extrair das ferramentas tecnológicas de processamento de linguagem natural de data analítica de varredura de big data textual que pode nos ajudar nesse sistema de precedentes. É, assim particularmente tem duas abordagens. O projeto que está sendo implementado agora no Supremo ou que é digamos assim que é comentado basicamente é um classificador que é o Vitor mas o Vitor ainda não auxilia nessa atividade precípua de digamos assim de consolidação de publicidade da base de dados do corpus das decisões do Supremo Tribunal Federal e ele ainda não está auxiliando numa atividade auxiliar na decisão dos juízes. o que o ministro Fux parece estar pensando seria exatamente desses passos. Eu no primeiro momento sou muito entusiasta da utilização de um tipo de tecnologia que é comentada pelo Esdras que é o processamento de linguagem natural que também envolve uma série de questões técnicas que não vem ao caso aqui porque gastaria tempo para explicá-las mas que permite eu chegar a um nível de pesquisa jurisprudencial muito mais consistente do que a que a gente tem por exemplo em algoritmos de pesquisa dos próprios tribunais você coloca lá palavras-chave e ele te dá uma série de julgados que não tem absolutamente nada com o que você está ali efetivamente pesquisando esse tipo de tecnologia ele consegue fazer uma análise muito mais precisa e te fazer uma pesquisa jurisprudencial mais consistente só isso já seria um grande benefício em relação a tendência de utilizar como auxiliar decisório aí você tem que olhar com um pouquinho mais de cuidado mas eu não sei momentaneamente se esse é o apesar de isso ser um objetivo se isso hoje dentro do Supremo Tribunal Federal eles teriam estrutura tecnológica momentânea para conseguir fazer isso a curto prazo mas vamos aguardar os fatos para ver porque também tecnologia tem sempre uma questão importante às vezes as pessoas digamos assim às vezes a gente tem uma tendência de digamos assim fazer festa a curto prazo e desprezar o longo prazo isso quer dizer o que? isso quer dizer que às vezes a gente acredita que as coisas vão mudar muito rapidamente com o emprego de tecnologia e depois e a gente não sabe efetivamente o que vai acontecer daqui a cinco anos então a gente está no âmbito inclusive ontem eu falava isso num evento da FGV a gente está numa época que as pessoas começam a pensar vamos normatizar a IA as pessoas nem entendem de jeito com o que IA é uma fluidez tão rápida como você vai criar uma coisa que vai em alguma medida estratificar um texto para estabelecer critérios a priori isso é uma tendência do jurista é não isso é uma tendência do jurista de acreditar que com lei a gente resolve os problemas na verdade precisa de uma governança como eu venho defendendo que precisa ser séria e que pode gerar uma série de benefícios além dos que o próprio professor Eléas fez alusão você pode ter muitos outros usos para facilitar e ampliar a efetividade de execução que é um problema e é um continua sendo ainda um calcanhar de Aquiles do sistema jurídico brasileiro então ou seja eu acho que tem muitas coisas até porque eu falo não existe um direito fundamental ou uma de implemento mas existem muitos devedores que acreditam que existam e se valem de uma série de expedientes inclusive processuais para essa finalidade eu acho que execução é um capítulo no qual tecnologia casa muito bem de um modo muito frutífero tá certo professor o senhor gostaria de fazer algumas considerações finais para nós encerrarmos eu só tenho queria agradecer mais uma vez é sempre um prazer conversar com a magistratura eu tenho uma tese que é a tese da comparticipação que é uma releitura da própria noção de cooperação quando cooperação não era um tema da moto que eu exatamente mostro e tento defender que o sistema de justiça é um sistema no qual todos nós temos uma interdependência e o quadro de beligerância que às vezes existe entre as profissões no Brasil não agrega nada para o sistema processual e para o sistema de justiça o que nós precisamos perceber que em alguma medida todos nós somos protagonistas todos nós estamos buscando o auxílio do cidadão para resolver os seus conflitos cada um do seu plano do seu âmbito de atuação mas que nós precisamos fazer uma abordagem conjunta exatamente partindo dessa percepção dessa interdependência porque ao fim ao cabo um sistema rápido um sistema adequado que ofereça uma resposta correta é bom para todos e é isso que se eu puder auxiliar vai ser sempre um prazer manter continuar essa interlocução e ouvi-los até porque como eu tenho uma outra pesquisa sobre os chamados vieses cognitivos a gente sempre é um pouco enviesado sobre a nossa abordagem acerca dos problemas então eu sempre costumo dizer que eu tenho algumas hipóteses e eu tento colocá-las à prova inclusive debatendo com um público muito diferenciado com o meu público aqui da MB em especial aqui momentaneamente meu amigo Esdras então é um prazer só fica aqui meu agradecimento e me coloco sempre à disposição para poder auxiliar o que puder obrigado pessoal então nós vamos caminhando para o nosso encerramento muitíssimo obrigado pela participação de todos por terem nos assistido continue acompanhando o canal da MB as nossas redes sociais redes sociais da MB porque lá nós vamos divulgar as nossas outras lives que serão realizadas futuramente o laboratório de inovação e inteligência da Associação de Magistrados do Brasil somente começou nós estamos com uma série de atividades em relação a capacitação em relação a lives dessa forma esses bate-papos com pessoas de renome nacional na área como o professor Dierle e é isso que seja um ambiente nosso dos nossos associados em que haja colaboração que haja coparticipação em que todos nós nos sintamos à vontade para sugerir para indicar e é isso muitíssimo obrigado professor Dierle é uma grata satisfação debater com o senhor eu tenho já brinquei que eu tenho me tornado quase um estoque virtual eu acompanho todas as apresentações as lives assisti ontem a sua participação no seminário promovido pela FGV juntamente com o ministro Dias Toffoli ministro Luiz Felipe Salomão ministro Humberto Martins entre outros e é bom nós conseguirmos ter esse debate que é enriquecedor que é baseado num contraditório saudável em que a gente apresenta pontos de vida diversos e constrói a partir de uma lógica hegeliana uma síntese que seja o melhor de todos os pontos de vista então é isso pessoal muitíssimo obrigado tenham todos um bom dia um grande abraço até mais abraço para todos eu acho que nós fizemos a nossa a nossa cara de término vamos esperar que as duas inclusive resolvendo aqui a transmissão no youtube sua cara ficou muito boa e como continuou não encerrou professor